Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Bom, segunda-feira, dia oficial de falar da vida dos outros Depois de falar de relacionamento aqui na Casa é sua Boa tarde, Mari Verdão, tudo bem? Boa tarde, amiga, tudo jóia Boa tarde a toda a nossa audiência Exatamente, amiga E final de semana bombou de festa, viu? Não, e você viu a dificuldade pra eu achar o QR Code Aqui, aqui Cadê? Agora está a live Agora está aqui Gente, eu não sei lidar com o espelho Mostra pra vocês Está aqui, ó Gente, eu não sei Estou bem, inclusive Deixa eu até sentar pra cá um pouquinho Porque eu estou bem aqui atrapalhada Como diria o mineiro Arreda Arreda daí Vem mais pra cá Porque estava te cobrindo, amiga Estava bem me cobrindo ali É verdade Pronto Bom, hoje você vai falar de aniversário Vai falar de mico Não, falar de aniversário, de mico Show que tem aniversário Porque não é pra qualquer um, né? A gente faz aniversário Mal tem um bolinho Tem gente que faz show E não é só um dia, não, viu, Tati? São três dias É um evento Meu Deus do céu Pois é Então tá bom Então vamos começar com GK Vamos começar com GK GK que faz Completou 29 anos No último dia 3, né? De dezembro Agora me alcançou Pois é Completou 29 anos Só que, Tati Dia 3 é o dia dela Mas ela comemora um dia que Deus deu Em três, tá? Meu Deus Isso já faz, se eu não me engano É um ritual É um ritual E um ritual de festa Isso já faz, se eu não me engano Uns três ou quatro anos Que ela faz a farofa da GK E nessa farofa da GK Que é o aniversário dela Vem vários cantores Meu Deus Pra participar da festa Inclusive esse ano Tá ali, ó Veio o Pedro Sampaio O Alok Xã de avião Wesley Safadão Zé Felipe É uma micareta Não, e é um pouco em cada dia Por exemplo No dia 5 foi O Pedro Sampaio O Alok E o Xã de avião Aí no dia 6 Mais um bocado de gente E assim vai indo E dá pra gente comprar ingresso Pra esse evento Ou é só quem ela convida? Eu acredito que seja Só quem ela convida Eu não Não participei Não te convidou Não acompanhei muito esse ano Esse ano não deu, amiga Não deu A minha agenda tinha muita coisa Tava muito turbulenta Falei pra GK Que não ia participar Mas 2022 tá bem aí? Quem sabe Né? Quem sabe Depende tudo da agenda Ó, tá avisando um ano antes Um ano antes Tá bom É verdade Movimentado, né? Só espero que todo mundo Esteja devidamente vacinado Ah, sim Com certeza Inclusive da terceira dose Que tá chegando aí, né? Verdade Bom, de próximo Nós tivemos também Aniversário Só que esse foi De seis aninhos Da Maria Flor Filha de Débora Seco E do Hugo É, Hugo Moura Ela é muito linda Essa menina Ela é muito linda Cinco anos E são cinco anos Assim, de muito amor E também talento, viu? Porque ela já até Participou de novela Ela atua? Junto com a mãe dela Mentira Ela não atua Bom, agora no momento Ela não tá atuando Mas ela teve uma participação Em Salve-se Quem Puder Com a Débora Que eu acho que foi No finalzinho da novela Que ela participou Ah, que bacana E foi uma participação Assim, maravilhosa Eu vejo assim Eu acompanho pouco O trabalho da Débora Seco Nas redes sociais Mas vira e mexe Eu vejo um Reels Um videozinho Que ela posta Com a filha dela É só pra rir Porque é muito fofa Não, é a mãe pessoa A Maria é a mãe Em miniatura É a mini Débora Bom Ainda na vibe Aniversariante Ainda na vibe De aniversários Porém De um ano De Raika Filha de Romana E Alok Um ano Olha essa foto Gente, olha o corpo Da gata Não Quem fala que teve filho ali É igual a Virgínia, né? Você olha pra ela E fala Ô nega Como assim? Como assim? Acabou de parir Não, Romana é muito linda Mas é bom É bom lembrar da Raika Do nascimento da Raika Porque foi um nascimento assim Turbulento Turbulento, né? Bem marcante também Porque Raika estava com A Romana estava com Covid Né? E por conta de complicações do Covid Ela teve que Prematuramente É A Raika teve que nascer prematuramente Então Foi assim Um Um acontecimento Muito marcante na vida Dos dois, né? Tanto do Alok E no auge da pandemia No auge Aquela loucura toda No início de dezembro do ano passado Aquele pico De aquela onda De contaminações Óbitos Todo mundo na expectativa Da vacina E o medo também, né? Amiga Acredito Eu não lembro se foi muito perto De quando o Whindersson Perdeu o filho dele Não por complicações da Covid Porém Né? Perdeu e estava todo mundo A internet falava muito disso Falava Então assim O medo Por mais que O parto deu tudo certo Ela ficou um tempo na UTI Sim Né? Então assim Era muito assim O pessoal ficava muito medo Gente, agora Quais são os próximos passos? Foi bem delicado Porque a gente sabe que Não depende de dinheiro Né? Não depende do médico Depende da criança Que é tão É... Que é tão frágil Frágil Vulnerável Vulnerável, né? Mas agora vamos dar risada? Ai Como não dar risada? Mas amiga Esse riso que você está falando Eu acho que já aconteceu outras vezes Até porque Joelma Não é de dançar só no chão não Ela dança no ar Não tem como Vamos colocar o vídeo Que com certeza O pessoal de casa Deve ter visto Nesse fim de semana Porque viralizou Olha Não E olha Ela termina Tá lá E assim A cereja do bolo Um pezinho pra cima Ela termina a coreografia Por mais que foi um tombo ali Ainda bem Acho que ela não se machucou E nem ele, né? Porque olha a altura do salto Mas olha Você entra na internet Tem esse vídeo de todos os ângulos Esse está aí do lado direito De quem está assistindo, né? Mas tem vídeo do lado esquerdo Tem vídeo ali de frente pra ela Enfim Tem vários vídeos Ali ela Deu uma equivocada na hora de girar Ela abriu um pouco a perna E o dançarino não conseguiu segurar, né? Pois é Acontece Agora Mudando Que hoje você está eclética, né? A gente tem um vídeo Agora pra exibir Também Um pouco mais emocionante É Não é essa vibe De dar risada Mudamos o tom agora Pedir pra produção Colocar Sim É o vídeo do Thales, né? O esposo do Paulo Gustavo Jogando uma parte das cinzas De Paulo Gustavo Lá em Nova York Por que Nova York? Tem alguma justificativa? Então, Tati Nova York é onde eles conseguiram Fazer a adoção do Gael E do Do Romeu, né? A adoção E também é o lugar onde foi gravado Acho que o terceiro Minha mãe é uma peça Se eu não me engano Tem partes lá Que é o Sorry Trombar em alguém e falar sorry Então, eu acho que eles viveram Muitos momentos emocionantes aí E também Paulo Gustavo Vamos dizer que ficava mais por aí Do que aqui no Brasil, né? Ele vinha pra gravar E já voltava pra lá Enfim É um momento muito emocionante Pra todos nós Tanto pra eles da família Pra nós que somos fãs E também sabemos que é um Um desejo de Paulo Gustavo, né? Então, a gente É triste por ele não estar conosco Mas é feliz É uma bela homenagem Pra gente encerrar Vamos de gente famosa Enterra as três lagoenses No cartão postal Lagoa Maior Vamos, amiga Porque não é Com a capivara Não é todos os dias Que Maísa está em Três Lagoas, né? É Cria de Silvio Santos Nossa Cria é 100% de Silvio Santos A mãe só gerou ali Toma, Silvio Deu pra ele Mas todo mundo ficou até Assustado e feliz, né? Por tantas cidades no mundo Ela tá logo aqui Mas segundo rumores Tem dois rumores rolando aí Primeiro é que ela veio fazer vestibular E o segundo é que ela tem parente Aqui em Três Lagoas Tem primas, né? Essas pequenas que estão aí com ela Eu vi essa declaração De que ela cresceu em Três Lagos Porque ela tem família aqui É E pesquisando sobre a vida dela Ela é de Andradina Andradina Ah, não é nova Andradina Mato Grosso do Sul? É Andradina vizinha? Então, eu não sei se é nova Bem lembrada Porque tem nova Andradina, né? E como ela fala Ela tem uma hora que ela fala Que ela é M.E. Que ela é C.M.A. do Grossense Pois é Pois é Então, veio aí Mas tá bom Veio aí conhecer Não deu nem pra vir tomar um café Aqui no Acasa Sua Da próxima vez, Maísa Você vem com mais tempo Vai ser bem-vinda Vai ser bem-vinda Eu tenho certeza que o SBT libera Com certeza Amiga, obrigada Te espero quarta-feira Com Mari Help Então, tá bom Beijo pra você Pra você também A pessoa vai ficando por aqui Na sequência Você não sai daí não Tem pulseira de prata Com o Rui de Vieira Fica por aí Eu vou Mas amanhã eu volto Tchau